Música E olha o agrorec aí, quem gosta deste quadro é o Sérgio Limonta de Maringá E a colheita graças a Deus caminhando bem Quem também não perde o agrobande é o Nivaldo de Floresta Dá só uma olhada nessa anta Nivaldo A anta do Mato Grosso Já o Teisson de Maringá enviou este vídeo Aí Kleber, ainda tem gente correndo ainda Tô aqui em Marilena, perto de Nova Londrina Prestando assistência nessa 32 Vim trocar a bomba hidráulica dela Tá correndo ainda Pior que tava correndo, quebrou o eixo do picador Mas o cara tá com pressa, que o sódio tá seco Tá correndo sem picador mesmo Depois que arrumar, coloca É aí ó, pro pessoal ver que ainda tem soja pra correr aqui ainda Bastante aqui ó Falou moçada, um abraço O Paulo Porfírio, também de Maringá Filmou este fenômeno Que ocorre no poço artesiano do sítio da família Ele explode e fica jorrando água Intrigante hein Agora veja esse ninho de Saracura Três Potes Quem fotografou foi o cabo do corpo de bombeiros de Maringá Antônio Luiz Alves É dele também este vídeo do porco no tacho Que delícia hein Tem ainda essas fotos do Erasmo Fabiano E o tio dele, o Cláudio Eles moram em Dracena, interior de São Paulo Encerramos com um grande abraço pra todos os dracenenses Música Música